Avaliação deste resultado de casa, Marcelo? A gente com certeza queria a vitória, os três pontos, só que sabia que era um clássico, um jogo extremamente difícil contra o Paraná. Realmente o jogo hoje foi muita pegada, a gente criou várias oportunidades de gol, poderia sim ter saído com resultado positivo, mas eu vejo o jogo de hoje de uma maneira positiva, a equipe se empenhou ao máximo, foi guerreira, e no final ali pude também ajudar a equipe de alguma forma e é isso aí, agora contra o Tupi vai ser um jogo também difícil, a gente sempre espera a vitória em casa. Marcelo, o sistema defensivo hoje meio que te preocupou, causou uma certa instabilidade, alguns erros individuais e também coletivos que a gente observou no jogo? De maneira nenhuma, nossa equipe, um dos pontos fortes da nossa equipe é a nossa defesa, sempre provou isso em todas as competições, só que erros é natural, vai acontecer erro, você não vai fazer um jogo 100%, só que é pegar esses erros agora e corrigir durante os trabalhos da semana, que antecedem o jogo do Tupi, para que a gente possa ser ainda melhor na próxima partida. Ainda nessa questão de erro, queria que você descrevesse qual foi, porque falta de comunicação até que houve no primeiro gol, qual foi a falta de comunicação, o que houve naquele primeiro lance ali para que o Londino tomasse aquele primeiro gol, Marcelo? Olha, realmente sim, houve uma falta de comunicação ali, mas só que também o gramado, vocês viram também, estava bem ensopado ali, estava bem complicado, encharcado, né, e atrapalhou um pouco naquele lance, eu vejo isso também, além da, claro, da falta de comunicação entre os atletas, mas realmente é igual disso, faz parte do jogo ali, ninguém quer errar, só que infelizmente os erros existem, mas é que a gente possa trabalhar em cima desses erros para que não volte a acontecer novamente. Marcelo, a situação de um ponto ganho conquistado ou dois pontos perdidos? Em casa você tem que vencer, eu vejo mais sim pela questão de dois pontos perdidos, né, por se tratar de ser jogo em casa, a gente lutou em busca da vitória o tempo todo, infelizmente não veio, mas é igual, é erguer a cabeça, no sábado já tem outro jogo extremamente difícil contra o Tupi, e a gente em casa é para vencer sempre. Ô, Ranjão, essa questão da iluminação, apagou, voltou, apagou de novo, voltou, isso aí, há algum tipo de prejuízo para você? Olha, realmente ali você faz o aquecimento e na hora da entrada já teve o primeiro apagão, isso aí atrapalha, com certeza, né, você está com foco para o jogo já para começar, com certeza atrapalha, aí no desenrolar do jogo estava, acho que uns sete minutos, não sei, novamente, aí você tem que refazer o aquecimento, se movimentando ali para não perder, né, e só que acho que é, não sei, eles vão tomar as providências aí para que isso não aconteça mais, né. Você está se especializando em fazer milagres contra o Paraná Clube, já teve aquele jogo lá no VGD e hoje, qual foi a defesa mais difícil de hoje? Ah, hoje eu vejo a última defesa ali no final, que a bola sobrou, acho que foi para o zagueiro deles, ele bateu de primeiro no canto, uma bola forte, um molhado também, e tive a felicidade de poder ajudar, a gente trabalha isso diariamente ali, e hoje fui feliz em poder ajudar o grupo a fazer a defesa no final da partida. Marcelo, jogando em casa vai ser sempre assim, o adversário fechadinho, acha uma bola e depois o rodinho tem que correr dobrado, abrir a sua defesa e correr risco de contra-ataque. Como é que fazer para não tomar primeiro, se é impossível fazer primeiro? É minimizar os erros, né, e essa é a proposta sempre. A gente tem jogado com adversários aqui em Londrina, as três partidas, eles vêm muito fechados em busca do contra-ataque. O contra-ataque com até uma bola parada, né, como foi contra o CRB, como foi contra o Nauti e hoje novamente. São três equipes que jogaram extremamente rápido do meio para frente e vieram fechadinho em cima dessa proposta de jogo, né. Aí, igual eu disse, a gente tem que minimizar os erros para que a gente possa começar a fazer e não tomar e sair vitorioso. Cate, que avaliação que você faz desse ponto conquistado hoje diante do Paraná? Olha, a pontuação ruim, né, porque nós precisávamos da necessidade de vencer, que é normal para pontuar, sempre para estar mudando o quadro na classificação e aumentar a produtividade da equipe. Mais uma vez a equipe se comportou bem, foi um time aplicado, foi um time aguerrido. As substituições, na minha opinião, favoreceram que a equipe crescesse no jogo e mudasse até o rumo da direção do jogo. Então, acho que nós trabalhamos bem. Agora, nós temos que efetivar com resultado de vitória, isso é importante. Então, se nós analisarmos, o que vale nesse momento, em alguns momentos, é vencer. E o prejuízo maior é você sair atrás do placar, em casa, correndo atrás. Então, isso também é um prejuízo, que eu já tenho falado isso para os atletas. E aí, nem mérito do adversário, um erro grotesco nosso, mas faz parte. Não queremos que aconteça, aconteceu, mas também é mérito, tem essa defesa também pela frente. Dois apagões no mesmo jogo, você já tinha vivido isso, hein, Cate? Não, não. Mas eu nem vou comentar, porque eu vou me isentar a respeito disso. Isso, né, porque eu sempre falo isso de mim, que todas as vezes que acontece alguma coisa, ah, porque reclama demais, porque reclama do gramado, reclama disso, reclama daquilo. Então, eu estou cinco anos aqui em Londrina e cinco anos a gente só tem dificuldade para poder resgatar o clube. Resgatar todo o processo do clube. Então, eu não vou falar mais nada, porque eu rui o osso na Série D, rui o osso na Série C, nos estaduais, de todo esse processo, uma hora joga fora, uma hora joga em casa, uma hora não tem campo, uma hora tem que jogar na região, mas ponto, não é, deixa aí a direção que vai trabalhar em cima disso. O meu foco tem que ser o time, né, e prejuízo é grande para o time, claro, né, como no jogo. No melhor momento, Londrina começou a encurralar o Paraná, você tem a paralisação do jogo. Então, isso tem alguns prejuízos, como no início, como naquela interrupção. Você ficou satisfeito com a atuação do Paulinho Mocelinho hoje? Ele entrou e acho que foi uma das melhores atuações dele. Entrou, entrou bem, mas ele já tinha entrado, até na minha opinião, contra o Náutico, até contra o Joinville, não teve uma atuação tão brilhante como a de hoje, como a do Náutico, mas ele já tinha feito essas atuações anteriormente, e é isso que a gente vem batendo para ele, né. As oportunidades vão aparecer, daqui a pouco a gente pode ter uma postura de mudança de sistema, até adotar esse 4-1, 4-1, né, para ter um time, já desde o início, com uma postura mais ofensiva, pressionando mais o adversário. Então, isso pode surgir, ele pode ressurgir do lado do jogo, como dupla de ataque, perto do queixo. Então, isso é tudo possível. A única coisa que eu não tenho tido é tempo para treinar, então agora é esse prazo que eu terei, porque é um jogo em casa de novo, então três dias é suficiente para mim, realmente, analisar e ver as possibilidades de mudança ou não. A ausência do Igor Mocel te preocupou para o próximo jogo, e como é que foi essa situação dele ficar fora desse jogo? Quando o atleta, ele está encaixado, ele vem com uma sequência boa de jogos, vem criando uma afinidade, ganhou uma identificação na posição, claro que é sempre um prejuízo você tirar o atleta que vem com essa sequência boa. Não adianta não dizer que, infelizmente, é, né, mas a gente tem que ter elenco e acreditar no elenco. Então, por isso que também nós não podemos ficar se lamentando, já que o atleta está aí como o Raí, era opção Raí ou Bidia, né, optamos pelo Raí até por conta do que ele está treinando, e é o lateral de ofício, né, então, se teve um momento ou outro, mas nós temos que continuar acreditando, é um jovem jogador, e o time que trabalha com jovens jogadores, você tem que ter esse parâmetro, né, uma hora vai oscilar, outra hora vai encaixar, e segue-se assim. Ricardo, e quanto a saída do Jô atrapalhou o seu time? Preocupa o próximo jogo, mas a gente tem três dias, quatro dias, era um desconforto, foi feito o exame, né, aparentemente não tem lesão nenhuma, né, então agora realmente é esperar o estado clínico dele. O cansaço do Jô chegou a atrapalhar um pouquinho no final, até porque a movimentação dele foi boa, até que ele até conseguiu o pênalti, né, sofreu o pênalti, que o que ele só poderia ter feito, enfim, mas lamentou a saída dele? Na verdade o ideal era ter os dois até o final do jogo, né, mas ficou nítido assim, que ele já começou a parar perto do Queirso por dentro, começou a ter um cansaço, né, e aí até o pensamento, o raciocínio nosso era de colocar um segundo atacante ali por dentro, perto do Queirso, porque a gente precisava de referência, porque eu disse pro Paulinho, você vai ter uma ou duas bolas pra você fazer o cruzamento, e ela surgiu, né, e faltou a definição, né, mas a gente perdeu muito em função até da, é o que a gente já, a gente pensou uma coisa, mas a execução foi menor, em função do quê? Porque nós só ficamos dependendo do Paulinho, então ficou inativo, tanto o Léo, como também o Raí, então precisava mais ali, por aquele setor direito e esquerdo, pra gente agredir mais, sair mais cruzamentos, porque aí o Bruno Batata e o Queirso teriam mais volume de bolas cruzadas ali, e que poderia surgir a situação de gol, né, então faltou um pouco mais da execução, mas eu acho que no geral assim foi bem, e como a gente falou, né, Cris já é uma identidade que pode jogar os dois juntos aí, pra uma sequência. O Tecati, na formação tática da equipe, recentemente você falou que o individual conta muito, né, você precisa de um jogador individual, e hoje dois lances que eu gostaria que você fizesse a leitura, primeiro o lance do Raí no gol do Paraná, né, ali na indecisão, e também o lance do Queirso no pênalti, que acabou com o goleiro pegando. Ah, Nath, uma coisa que no futebol, é difícil você ficar apontando o jogador, né, a gente tem que dar crédito ao Queirso, que vem fazendo os gols, no entanto que teve personalidade pra se manter, e eu tive convicção de mantê-lo, né, você poderia até pôr, ah, já ficou, perdeu o pênalti, está emocional, caiu, né, vamos mudar, não. É aí que você tem que confiar no faro do atacante. Tanto que eu gritei pra ele, não é uma olhada, é a cabeça, você vai ter mais uma ou duas chances. E nessa primeira ele já colocou na rede. Então aí é o feeling do jogador e o faro do treinador também. Então, quanto ao Raí, não é ele o culpado, é o sistema. Então, o sistema defensivo que se posicionou mal, faltou conversa, orientação, um posicionamento melhor adequado pra que não surgisse isso. Como surgiu na reta final aqui, o Paraná também teve duas chances, acho que se eu não me engano três, até no finalzinho, mas por quê? Mal posicionado por falta, simplesmente, de orientar o companheiro, de fechar um espaço aqui, de estar bem posicionado ali, pra que não tenha essas possibilidades, porque jogar em casa vai ter muitos contra-ataques, como foi nós lá contra o Joinville, né? Nós tivemos essas duas bolas no finalzinho do jogo pra matar o Joinville. Então, essa vai ser uma tônica no campeonato da Série B, como é muito disputado, os adversários sempre terão chance na casa do adversário, na casa, como visitante, porque o time vai estar mais exposto, como nós tivemos que se expor, e você tem que se atirar mais, então começa a sobrar mais espaço. E o Paraná tem vários jogadores qualificados na frente, que dificultou muito pra nós. A avaliação dos três meias, tem Cate Gava, Zé Rafael, e o Netinho que entrou depois? Eu acredito que todos atuaram bem, só tá evidente ainda que, dá pra perceber, o Neto ainda falta, a dinâmica de jogo, o ritmo de jogo, tanto que ele é duro quando o jogador entra, e entra nessa condição, porque afoga, porque o ritmo tava muito intenso, porque o Paraná tem essa característica também, o Paraná não é um time que se omite, então recupera da velocidade, Lúcio Flávio incomoda muito na frente, o Camisa 11 mesmo incomodou demais, então aí o individual, ele provoca todo esse estado de bola lá, bola cá, bola lá, bola cá, e o Paraná teve essa virtude também, então por isso que o jogo ficou muito intenso, ficou lá e cá. Então, mas no geral, gostei do Zé Rafael, principalmente depois que a gente passou de jogar no 4-1, 4-1, Gava, um excelente passo no início pro Paulinho ali, e é isso que a gente fala, né, com dois minutos de jogo, Paulinho faz o gol ali, você muda o quadro, aí eu tenho o Jô e o Paulinho aceso, e o Paulinho, o estado emocional dele forte, porque ele acabou de fazer um gol, e o time aí ia pressionar o Paraná constantemente, então a gente teria energia mais cedo pra pressionar o Paraná, então quando o gol já saiu mais tarde, você já tava mais desgastado, mais cansado, e a gente perdeu essa identidade da velocidade. Forçosamente, o Gava teve que limpar um pouquinho, depois que você teve que sacar o Diogo Roque, já dá pra pensar nessa questão, pra começar um jogo, já que o Gava desempenhou essa função em outras partidas forçosamente? Sim, e isso é um desenho, de uma forma de jogar, que com você tem a bola, você tem uma formação dos laterais, saindo até um pouquinho mais na linha do Germano, e desses dois meias, aí o Germano centralizando um pouquinho mais, e o Gava e o Zé Rafael, fazendo esse posicionamento por dentro, pra aproximar na saída de bola. Então eles tem qualidade no passe, tem boa movimentação, e abastece, nós temos jogada forte pelos lados, vai ter a jogada por dentro, você, então ganha mais qualidade em todos os setores. Mas por que eu não venho usando isso? Porque é uma coisa que nós estamos amadurecendo, e é uma ideia de jogo, até pra fortalecer tanto o Paulinho como o João, pelos flancos, porque você precisa ter também, se vai e vem do retorno, não é só jogar, é marcar também, porque os adversários hoje também se atiram muito, então você precisa ter esse encaixe bem feito, pra que você também não só ataque, aí você para com 3, 4 jogadores na frente, aí você começa a perder consistência no meio, então por isso que ainda a gente está encaixando a melhor forma de jogar. Diogo, o Roque está fora contra o do Clube? Não dá pra avaliar ainda, então aparentemente teve uma lesão, então até eu gritei na hora ali, na bola lá eu falei, ó, sentiu, aí eu gritei pra ele, ainda ficou um pouco, aí eu senti que ele botou a mão de novo na virilha, e aí já por providencial, também já ia fazer uma mudança tática mesmo, então foi providencial já pela situação, e a gente já tomou, então vamos ter que aguardar. Vencer o Tupi se tornou uma obrigação? É sempre, normal, então não é porque empatamos hoje, que nós não teríamos, se tivesse vencido o Paraná de 2x1, nós teríamos a mesma obrigação de vencer o Tupi, porque são jogos que você tem a chance de confrontar, adversários do seu mesmo nível, e você tem por obrigação nesse sentido, vencer, até porque o nosso objetivo sempre é pontuar, você não pode vir no Camarado Brasileiro, igual nessa situação, tão disputado, tão aguerrido, e você não pontuar, então a gente precisa pontuar, e o vencer é melhor ainda. E, Cartinho, sem poder contar ainda com o Igor, você mantém essa defesa? Olha, é cedo ainda para a gente até se posicionar com relação a isso, como agora já tenho um pouquinho mais de tempo para trabalhar, então vou trabalhar, então é cedo para apontar isso. Esse empate, qual a avaliação do capitão Donadino sobre esse resultado hoje? Em termos de resultado, sem dúvida nenhuma, nós esperamos um melhor resultado do que foi o empate. mas diante das circunstâncias que foi o jogo, acredito que foi um jogo intenso, acho que por mais no início da partida que nós acabamos saindo atrás do resultado, a equipe ainda teve a postura ainda de jogar, de criar oportunidades, e foi isso que acabou acontecendo no restante do jogo, aconteceu o empate e ainda com possibilidades até de poder virar o jogo. Germano, a iluminação, os dois apagões trouxeram algum prejuízo? Na verdade, você acaba tendo um aquecimento, você entra já pronto para o jogo, de repente você inicia o jogo, dá uma parada, sem dúvida nenhuma, acaba interferindo nesse aquecimento, nessa preparação, mas eu acho que são circunstâncias que acabam acontecendo, que nós não podemos colocar a culpa nessa iluminação, o fato do resultado ter acontecido dessa forma, mas acaba interferindo sim, se falar que não, eu estaria, mas acaba interferindo no aquecimento no início do jogo, acho que para todas as equipes que acabam entrando na partida, e acabam influenciando sim. Coçou o pé esquerdo para bater o pênalti? Não, acho que está bem determinada a função do que é isso de bater o pênalti, caso ele não batesse, ou qualquer outra circunstância, são vários atletas que têm um bom rendimento, um alto nível de rendimento para bater as cobranças de pênalti, assim como o Gava, como o Batata, o Zé Rafael, então ali é o momento do jogo, ele pediu a bola para bater, e a confiança estava nele, e sempre vai estar, novamente, se tiver oportunidade, ele quiser bater, vai bater, sem dúvida nenhuma, como que tem o aval de toda a equipe, de todos os atletas. O lance do gol do Paraná, o que dá para dizer, Germano? Foi uma infelicidade que acabou acontecendo, não podemos colocar a culpa, acabamos errando, nós não somos perfeitos, somos passivos de erro, é isso que eu falei, eu acho que, por mais de tudo que acabou acontecendo naquele lance, de ter tomado o gol, as circunstâncias de você precisar vencer em casa, em momento algum, acho que a equipe se abalou, nem se abateu por fato de ter saído atrás do placar, tivemos uma consistência tática, tivemos uma persistência em busca do gol, criamos várias oportunidades já no primeiro tempo, bola na trave, e eu acho que o nosso jogo estava bem desenhado, bem equilibrado nesse sentido, é lógico que você já iniciando o jogo, precisar vencer em casa, e de repente você sair atrás, sem dúvida nenhuma, é um esforço a mais, mas eu acho que essa equipe está preparada, para ter esse esforço, para dar essa dedicação, e foi isso que acabou acontecendo, logo depois do empate, nós criamos inúmeras oportunidades até para virar, são circunstâncias que vão acabar acontecendo, já disse isso, por mais que nós estamos jogando em casa, nós vamos encontrar equipes muito difíceis, jogos que são decididos no detalhe, e foi o que acabou acontecendo, então, nós temos que levantar a cabeça, em termos de resultado, em busca dos três pontos, se for falar, uma análise disso tudo, sem dúvida nenhuma não foi bom, mas, sempre é bom pontuar, eu acho que nesse campeonato brasileiro, como é tão difícil, várias equipes também, deixando de pontuar em casa e fora, então, acho que essa sequência de pontuação, só vamos dar valor lá na frente, no final da competição, porque, no final da competição, que você valoriza pelo menos um ponto, então, mas eu acho que é muito cedo, para poder falar isso, mas, eu acho que no jogo, no próximo final de semana, no sábado, contra o Tupi, nós vamos ter que prevalecer o jogo do mando de casa, e prevalecer os três pontos, sem dúvida nenhuma. Depois do empate, o Paraná veio para a Símbolo, ainda estava com poucos jogadores no meio campo ali, até para dizer que o resultado foi justo, do Jamal. Olha, é natural, uma equipe como a nossa, jogando dentro de casa, precisando vencer, para você crescer na tabela, crescer na competição, é natural você, é, é, ir para cima do adversário, e é natural você, às vezes, correr risco, foi o que acabou acontecendo, corremos risco, é, no momento que, que nós tínhamos um, um bom nível de futebol, acho que um bom ritmo, né, logo depois do jogo, e é natural, você, precisando de obter o resultado dentro de casa, correr alguns riscos, eu acho que os riscos foram calculados, né, e não, por via das dúvidas, não acabamos não tomando gol, então, acho que, é, esse risco é controlado, principalmente jogando dentro de casa, que é o que vai acabar acontecendo nos próximos jogos também. E o Tupi agora, do sábado? Ah, é um adversário que nós já enfrentamos muitas vezes no ano passado, né, apesar de uma reformulação que teve na equipe deles também, é, como eu disse, não tem jogo fácil, não adianta a gente ficar aqui, acreditando que um jogo vai ser fácil, o outro jogo não vai, então, o nível da competição da Série B, está a um nível muito alto, tanto jogando em casa, como jogando fora, são jogos difíceis, né, nós temos que nos recuperar agora, nos concentrar, manter o nosso foco, para que esse resultado acabe acontecendo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse resultado a gente vai ter que buscar os três pontos nesse final de semana, logo contra o Tupi.